Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto E o programa de hoje, nesse programa de domingo Eu vou falar de novo sobre o quadrinho nacional Mas dessa vez eu escolhi só um É um repeteco de 2018 No comecinho de 2018 eu falei sobre um quadrinho Que era um fenômeno Um fenômeno que ninguém esperava Que fosse ser um fenômeno, nem os seus criadores Eu estou falando de gatilho Esse aqui é o gatilho que eu li lá em 2018 Foi a primeira parte do que viria a se tornar uma trilogia Do Pedro Mauro, o desenhista E o Carlos Stephan Nos roteiros E aqui eles apresentavam Um roteiro Um western Bastante cinematográfico Tem que lembrar que 2017 A Comic Con de 2017 Ela faz parte dessa formação Da cena de quadrinhos nacional Que vem se formando, na verdade Essa onda de quadrinhos atuais Que vem se formando desde 2009 Com os festivais de quadrinhos Os fix Né? Esses eventos de quadrinhos Crescentes Desde dessa época A Comic Con foi muito importante Desde 2014 Mas até esse momento Os quadrinhos independentes Eles tinham certas características mais pessoais A gente encontrava muito E ainda encontra Aqueles quadrinhos que vão Falar sobre o dia a dia de alguém Alguma coisa específica Ou então vai fazer referência A algum mega sucesso que seja internacional O gênero narrativo O gênero cinematográfico Que produz boas ideias Produz bons clichês Que podem ser trabalhados Eles ainda não eram tão disseminados A gente tinha informação Alguns autores do sci-fi O Quad, por exemplo É um dos principais sci-fi A gente tem o terror Com o Bartolo Por exemplo, o Marcel Bartolo Que ele vem com quadrinhos de terror Já faz um tempo Sci-fi também Um sci-fi mais cômico Com a Germana Viana Mas são vários artistas Mas que eu conheço Desde 2014 Principalmente por causa desses eventos Mas de certa forma São pontuais São algumas coisas Que estão surgindo aos poucos E o Wester É um desses gêneros narrativos Que não tinha muita coisa Na verdade Ele foi se despontar Com justamente o gatilho Do Pedro Mauro E do Carlos Stephan Na mesma época Tinha alguns que eu comprei Também Que eu gostei Mas foi o gatilho Que fez um mega sucesso Os dois autores Eles já trabalham Com quadrinhos Já trabalham com design Principalmente O Carlos Stephan Ele é designer E faz trabalhos Para o estúdio da Maurício Da Maurício de Souza Com roteiros Ele também faz Roteiros de jogos De jogos de computador Essas coisas O Pedro Mauro Ele está nos quadrinhos De forma intermitente Começa lá na década de 70 Com o Wester E histórias de guerra Depois dá uma parada Por um longo tempo Até retomar em 2012 As histórias em quadrinhos Com parceria com o Carlos Stephan Fazendo algumas coisas Bem pontuais Ou então quadrinhos Para o mercado internacional Inclusive Para Bonelli Então são dois autores Que são muito bons Naquilo que fazem Mas eles começaram Dentro De empresas Diferente da cena De quadrinho independente Eles já começaram Em empresa E depois Foram fazer Foram experienciar Uma forma mais Autoral De fazer suas histórias E aí Eles lançaram o gatilho 2017 Na quinta-feira Já não tinha mais E eu fui um dos sortudos Que consegui comprar Essa primeira edição Inclusive tem O Não sei se eu mostrei Mas tem o desenho Do Pedro Mauro No ano seguinte 2018 Que foi quando eu fiz o vídeo Eu fiz no comecinho Em janeiro Foi um mês depois Da Kung Kung Acho que foi Lá para a metade De 2018 Teve Ou foi agosto Agosto, setembro Não lembro direito Teve o evento De Limeira Que aí eu conversei Melhor Mais próximo Fiz entrevistas Tanto com o Carlos Stephan Quanto com o Pedro Mauro Eles me falaram Do segundo Do sucesso Que foi O gatilho E que eles iam Fazer Dar continuidade Fazer novas Histórias Dentro desse universo E ia sair O legado No final do ano Na próxima Comic Con E aí de ano em ano Eles foram lançando 2018 2019 Eles lançaram A trilogia Gatilho Ela fez sucesso Em todo o tempo Todas as vezes Que eles lançavam Isso aí se esgotava No final Depois de 2019 A gente teve A pandemia Em 2020 Não teve nada Mas ao longo de 2020 Foi o ano De comemoração De 50 anos De carreira Do Pedro Mauro Ele lançou Algumas coisas Fiz entrevista De novo Acho que foi em maio Com ele Sobre O lançamento Que era um resgate Das histórias Que ele fez Lá nos anos 70 Para a editora Taika Ainda E foi Que chama Cowboy Então assistam o vídeo Assistam o vídeo Depois que eu fiz A resenha Sobre a revista Cowboy Que foi feita Foi lançada Através do Catarse E aí o gatilho Ele sempre Por ser esse Sucesso oculto Desde o início Ele sempre despertou Nas pessoas Aquele desejo De ter a revista De ler a revista Mas como conseguir Se Era sempre impossível Só podia se comprar Dentro de eventos Não tem mais evento 2020 E aí os boatos Indicavam que alguma editora Ia pegar para trazer A trilogia E foi A Pipoca e Nanquim Trouxe gatilho E isso foi lançado Agora Esse ano Acabou de chegar Foi Sem ser mentira Chegou aqui em casa Dia 1º de abril O volumão Dos três gatilhos Nessa trilogia E mais Vários extras Foi uma jornada Muito Muito interessante Foi legal Acompanhar Mesmo que De longe De certa forma Eu vi o início Desse gatilho Pelo menos O início Das vendas E vi como foi um sucesso Como eles não tinham mais Nenhuma revista Para vender No dia seguinte Tiveram que buscar Fazer o diálogo Para conseguir alguma coisa E mesmo assim As tiragens Iam se esgotando Era um nicho de mercado Era uma história Realmente muito boa Era Qual que era A resposta Para esse fenômeno Bem Eu acho que a história É boa Eu gostei pra caramba Mas talvez as pessoas Os leitores Estavam ávidos Por esse gênero Para que isso fosse Explorado Bem A trilogia gatilho De ponta a ponta Ela tem uma Inspiração muito forte No western Spaghetti Aquele western sujo Que vem da Itália Nos anos 60 70 Onde um dos Acho que talvez O mais conhecido Diretor seja O Sérgio Leone Mas outros diretores Também trouxeram A sua Contribuição O ator Que vai despontar É o Clint Eastwood Que vai gravar Lá naquele Deserto espanhol Que fazia As vias de deserto Dos Estados Unidos Gravado por Italianos Histórias Norte-americanas Mas depois De esse enorme Parênteses Para falar Sobre esses bastidores Ou pelo menos A minha experiência Com gatilho Vamos para o volume Do Pipoca Nankin Bem Aqui a gente já tem Todo aquele tratamento Gráfico Elaborado Que a Pipoca Nankin Traz Um preço Bastante agradável Até Acaba sendo mais barato Do que comprando As versões Os três volumes Ao longo desses Três anos Tem vários extras Tem uma Uma introdução Um prefácio Do Gianfranco Manfredi Que é um Um dos principais autores Acho que é um dos autores Que eu mais gosto Que trabalha Para Sérgio Bonelli Editor Ele tem um apreço Histórico Para os roteiros dele Que é Sensacional E bem Os trabalhos Mais recentes Que foram publicados Estão tanto com a Red Dragon Quanto com a Saikan Já comentei Sobre ele Várias vezes No canal E ele faz Esse prefácio Porque ele é amigo Do Pedro Mauro Eles fazem Contribuições Eles fazem Colaborações Várias vezes O Pedro Mauro Já fez vários trabalhos Para Sérgio Bonelli Sempre com o Gianfranco Manfredi Como roteirista Então ele faz Um prefácio Muito interessante Para essa Para essa edição Depois a gente tem Extras Desboços Agradecimentos Tem inclusive Uma história extra Sobre um dos personagens Daquim Da revista Que é uma história Que foi feita agora Em 2020 Pela dupla O Carlos Stephan E pelo Pedro Mauro Mas o grande atrativo Desse volume todo Para muita gente É isso aqui Ganhou cores A revista Toda Os três volumes Eles ganharam cores Que foram feitas Pelo próprio Carlos Stephan Então o Carlos Stephan Voltou Para gatilho Para fazer Para participar Da narrativa Muito além Do próprio roteiro Através das cores Da ambientação Que ele traz Com a colorização E a colorização Eu já posso Dar de início Que ela é muito Ela é muito boa Ela ambienta Ela já Traz Uma carga Ainda maior Do drama Do peso Desse local Que é Inóspito Ele é O personagem principal É um personagem Sem nome Que eu vou falar Daqui a pouco Ele está sempre Com o peso Da memória Da vingança De uma certa Angústia Passando por ele Movendo A vida dele E essa angústia Que é quase Claustrofóbica Ela é representada Por uma cor Mega quente Quando nos dois Primeiros capítulos Não importa Que ele está Envolto Ou do lado De várias pessoas Por bem Ou por mal É uma história É uma história Bastante Mentalmente Claustrofóbica Por causa Do personagem Principal Na última história A gente vai Para outro ambiente Que ainda Mantém Essa questão Do isolamento Em meio A liberdade Completa Em meio As grandes paisagens Que não se tem Ninguém E ele continua Sendo claustrofóbico Porque você está Preso Num local Onde você não tem Acesso A nada A não ser A sua própria Sobrevivência E esse local Que você depende Da própria Sobrevivência Que é inundado Pela neve Bem, enfim As três As três revistas Que a gente tem Aqui dentro Que é o gatilho Que vai dar nome No fim A trilogia O legado E depois redenção Ela vai tratar Sobre ciclos de violência O ciclo infinito Da violência A tentativa De que se quebre Esse ciclo A gente sempre vai acompanhar Um pistoleiro sem nome Fazendo referência Aqueles filmes De faroeste Mas o Sem nome Do pistoleiro Ele também representa O anonimato O anonimato Do herói O herói que é perdido Entre várias pessoas O herói que pode ser Qualquer pessoa Todos os personagens Todos os personagens principais Que não são Que não tem Uma veia heróica Ou pelo menos Não são antagonistas Eles não recebem nome A gente tem o garoto A gente tem Um médico A gente tem Esse pistoleiro Enquanto os vilões Que dependem Da sua Da sua fama Para Para tocar o terror Basicamente Em todo o oeste Eles são nomeados É legal ver Essa Essa diferença Dentro da narrativa Ela é de certa forma Sutil Então se os protagonistas Eles vão se sentir Perdido Em meio A imensidão No fim Da última história Sem contar Spoilers A gente tem um grito De identidade Um grito Que representa Esses vilões Essas pessoas Malvadas Que fazem Sua fama Querendo Manter o seu nome Perpetuar o seu nome Elas não podem apagar As pessoas Que querem Lutar pela liberdade Então para que esse ciclo De violência se quebre Para que a gente tenha Esperança de um mundo Mais justo Os justos Precisam também Ser nomeados Então a gente tem O nome de um justo No final Da história Só esse Esse spoiler Que não é bem o spoiler É muito mais Uma forma Narrativa Uma forma Metafórica Que vai se trabalhar Ao longo das três Das três revistas Mas a história vai começar Justamente com Um recurso narrativo Interessante Onde a gente vê Duas linhas do templo Se mesclando Um pistoleiro Solitário Que chega para Prender o bandido Em busca de justiça Não em busca de dinheiro Mas em busca de justiça E um outro passado Que vai mostrar O pai Dessa Dessa pessoa Desse Pistoleiro solitário E a trajetória De violência Que vai Causar E vai Resultar Na origem Desse herói Barrante herói É um ótimo Western Revisionista O mundo É completamente cinza A gente não tem Bondade Nem maldade De forma pura E simplesmente Esses antagonismos Eles são Povoados E mesclados De bondade E maldade De ambos os lados E assim Todos os personagens Acabam Buscando E apresentando Motivações Mesmo que essas Motivações Não sejam Justificativas Para a violência Que eles estão causando Em geral Elas são Simplesmente Mesquinhas De cada um Deles Para sobreviver Nesse mundo Completamente injusto Que causa Violência neles E eles respondem Com a mesma Violência Alguns deles Querem satisfazer As ambições Ou mesmo honrar As próprias Covardias E aí quando a gente Chega na segunda edição Que é o legado O protagonista Vai se deparar Com uma outra Faceta da maldade O trabalho De caçador De recompensas Já não é Mais Legalizado Ele precisa de autorização Do prefeito Para trazer Os assaltantes Os bandidos Que oferecem Que a justiça Oferece recompensa Para que eles sejam presos Mas aquilo que poderia ser Um controle melhor Do banho de sangue Que é comum Nesse ermo Do oeste Norte-americano Ele se mostra Ainda mais perverso Porque é uma ideia De controle Através de um poder Institucionalizado Mas corrupto Borrando Ainda mais Essa noção De quem é herói De quem é É o bandido Bem, eu estou falando Falando e não estou mostrando A arte Queria mostrar um pouco Aqui A primeira O primeiro volume Esse aqui é o Cartilho Depois a gente vai Para o legado Que é o que eu estou falando Agora Olha só essas cenas Maravilhosas Que são Como elas são bonitas Mas como elas representam O isolamento completo As cidades são isoladas As pessoas são isoladas Uma das outras Ninguém pode confiar em ninguém E esse é um dos maiores perigos Que a gente tem Nessa Nessa história Em seguida A gente termina Com a trilogia Com a redenção O protagonista Ele está Completamente isolado Como eu disse Em um estado Dos Estados Unidos Mais ao norte Olha só essa cena De explosão de trem Que sensacional Que ficou Com essas cores Mas o protagonista Sem nome Então ele Acaba se isolando Ele foge De tudo que aconteceu Na cidade Para um local Mais afastado Bem ao norte Dos Estados Unidos Onde está sempre Nevando Faz mal até Para a saúde dele O tempo passa Passa-se uns 10 Talvez um pouco mais De 10 anos Nessa Nessa reclusão Até que chega um estrangeiro Na sua propriedade E pede ajuda Para atravessar os campos Esses campos nevados E chegar no povoado Mais próximo Que seria Eastwood Toda trilogia Como eu disse Ela tem referência No Wester Spaghetti Ou no Velho West Nos filmes de Far West Mas quando a gente Chega no terceiro Quando a gente Chega na redenção Do personagem Que fecha Essa trilogia As referências Elas estão Mais evidentes E ela Essa evidenciação Das referências Ela também tem Uma função narrativa Para a história Olha só que legal Estou tentando fugir De alguns spoilers Indevidos Para quem for ler A história O capítulo então Ele vai fugir Desse cenário urbano Que a gente tinha Nas primeiras revistas Para a vastidão Da natureza De forma que A prisão e a opressão Ela vem muito mais Do passado E da memória Das coisas Que o protagonista Fez e pesam Na sua consciência Ao mesmo tempo Que ele está isolado Como eu disse De qualquer outra De qualquer outra Civilização No sentido De grandes cidades E essas coisas Mas sempre aparece alguém Tem vários povos Que moram por perto Povos originários Que moram por perto Outras pessoas Como tem o doutor Ou mesmo Esse carinha Que está passeando E passando Por ali Bem Se eu gostei Do primeiro volume Do primeiro contato Lá em 2017 Foi sensacional Voltar a gatilho Agora E ler ele De uma forma completa Ler a trilogia inteira E para mim Ainda eram inéditos Foi O capítulo 2 Ele é O capítulo 1 Eu gostei bastante O capítulo 2 Foi bem legal O desenvolvimento Que deu para o personagem As descobertas Que ele teve Mas quando você chega No capítulo 3 O roteiro Do Stefan Tem uma virada Em determinado momento Que me surpreendeu Que me pegou de jeito E foi Foi bem legal É bom Quando isso acontece De certa forma Eu já disse isso Em outros Em outros vídeos Acho que o mais recente Foi no Samuel Stern Que também Me impactou Da mesma forma Quando a gente Trabalha com gêneros Narrativos Existem clichês Existem Formas De se desenvolver Uma história E quando Você conhece Essas fórmulas Você já espera O que vai acontecer E é muito legal Quando o roteirista Te surpreende E te dá um tapa na cara E você vira completamente O capítulo 3 Talvez olhando para trás Agora Ele não é assim Tão Nossa Inovador Mas ele é o suficiente Para ter me puxado Para ter me enganado Para aquilo que eu estava esperando E de repente Ser outra coisa Com o direito A referências históricas Uma participação Especial De uma figura Histórica O genocida histórico Que foi expulso Do exército norte-americano Por exceder O nível de violência Que o próprio exército Já incentivava Já era Excessivo Então foi Bem interessante Ver esse Uou De repente Eu fui Completamente enganado Mas enfim O roteiro Ele me pega bastante Ele tem esses elementos Que você pode tratar Apenas como uma história De ação muito bem conduzida Como pegar outros momentos Que são São de surpresa São mais sutis Como a presença Ou a não presença Do nome E quando o nome De uma pessoa justa Se faz presente Qual é o significado Desses elementos Achei bem interessante E além disso Obviamente não é um livro Então o que faz Ter o ritmo de leitura E fazer a leitura Aí cada vez mais rápido Cada vez mais pra frente É o ritmo frenético Imposto Não só pelo roteiro Mas pela narrativa gráfica Do Pedro Mauro São narrativas cinematográficas A gente tem Movimentos de câmera A gente tem Enquadramentos Que são clássicos do Wester E impõem um ritmo De perigo crescente É interessante como A forma Como a história é contada A forma como Os enquadramentos Os requadros Eles são Eles são colocados Ele faz com que o leitor Entre na narrativa E sinta medo Pelos personagens Assim como A gente fica tão imerso Com aquilo que está lendo Que tem oportunidade Do roteirista nos enganar E virar A história completamente Pra um outro lado Acho que a única coisa Na parte artística Que perdeu um pouco Da versão original Foi o letreiro título Eu trouxe Só pra mostrar A primeira Logo na primeira página Eu fiz uma comparação Não mudou nada Nenhum quadro Não teve retoque nenhum Mas essa primeira página A gente tem A chegada do pistoleiro Na cidade E esse É o nome Da revista Que é um letreiro Que ao mesmo tempo Não faz E faz parte Do cenário Essa presença Do roteiro Nessa estampa Como se fosse Esse carimbo Dentro Dentro da paisagem Eu acho Que é muito interessante Porque ele me remete A esses filmes De faroeste Ele faz A parte Do filme Que a gente está Simplesmente Olhando passivamente Com o cenário Que está sendo criado Ele Ao mesmo tempo Que ele quebra Ele faz Essa transição Do espectador Da sua cadeira De casa Ou do cinema Para a tela Para fazer parte Da tela E ele não estava aqui No segundo Nessa remasterização Colorida Como eu disse Embora as cores Sejam muito legais O letreiro sai Entendo que ele não é Extremamente necessário Mas eu acho Que narrativamente A existência A presença dele Ela me Ela me colocou Mais ainda Na história É interessante também Ao longo da leitura E agora De uma leitura Completa Dos três volumes Sempre lembrando Que inicialmente Era gatilho E depois Com o sucesso De gatilho Embora com possibilidade De novas histórias Só com o sucesso Do gatilho Que motivou Os autores A darem continuidade Um por ano E fechar Essa trilogia Mas mesmo assim Existem ecos Narrativos Momentos Que se Que se Emparelham Que se espelham Tanto dentro De cada edição Quanto Entre as edições Quer dizer Ele sempre Tem sempre Aquele eterno retorno A gente está Trabalhando com ciclos A gente está Trabalhando com ciclos De vingança E formas Como a vingança Se manifesta Então essa armadilha Cíclica Da violência E o consequente Ambiente desolador Seja dentro da cidade Seja no deserto Seja no deserto gelado Ele faz parte E ele se complementa Trazendo De certa forma Uma única história Mesmo que não tenha sido Pensada De uma forma única Bem, enfim Esse foi o gatilho Eu sei que o vídeo Ficou grande de novo Mas A revista chegou Em casa Dia primeiro Eu li no mesmo dia Eu estou gravando isso Dia primeiro De madrugada Para editar E subir Hoje Ou domingo Que é o dia Que eu programei Para subir Fiz uma entrevista Espero que tenha saído Essa entrevista Tenha dado certo No sábado Com o Pedro Mauro Falando sobre gatilho Para o Fortaleza Quântica Então tem uma live No canal do Presto Mas Toda essa entrevista Ela vai ser editada E complementada Com alguns comentários Sobre gatilho Do resto do pessoal Que faz Que faz o episódio Do Fortaleza Quântica Então Eu convido Além de assistir Esse episódio Que vocês Estão assistindo Espero que vocês Ainda estão assistindo Eu convido Vocês a ouvirem O podcast Fortaleza Quântica Que deve sair Por essa semana Do gatilho Eu convido Também Entrar no Spotify No Anchorage Digitar Fortaleza Quântica E assistir Qualquer um Dos outros episódios Que a gente já Que a gente já gravou A gente discute Sobre temas Voltados Para quadrinhos Cinema E séries De TV Desenvolvendo um pouco Mais sobre isso A gente já falou Sobre o Wester E a relação Do Wester Com o Xambara Então é muito divertido Esses temas Um tanto quanto Atemporais Procurem lá Depois comentem comigo Além disso Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem esse vídeo Para chegar a outras pessoas Eu quero saber Eu quero saber Que outras pessoas Pensam também Sobre gatilho Comentem aqui Me sigam no Instagram Arroba Pra sou gaudi Onde eu falo Sobre filmes e séries Todo dia Eu falo Sobre resenhas Sobre filmes E séries No meu Instagram Já deve estar Com quase 800 Pelo menos Estão dois anos Escrevendo Todos os dias E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Eu peço Para vocês comprarem Gatilho Tem na Amazon Eu peço Para vocês comprarem Se vocês quiserem Comprar gatilho Tem o link da Amazon E bem Qualquer compra na Amazon Ajuda muito O Chapéu do Presto A trazer outras coisas Mas também é possível Encontrar na loja Do Pipoca e Nanquim E a Pipoca e Nanquim Costuma enviar Para algumas lojas Específicas Acho que a loja Monstra Deve ter Lá em São Paulo E não sei Mais alguma outra Mas enfim Esse foi o episódio Sobre gatilho Espero que tenham gostado Do vídeo E a gente se vê No próximo episódio Comentem A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos